Olá, crianças! Estamos de volta e nós hoje vamos começar com língua portuguesa. Eu sou a professora Marina e nós vamos estar durante o decorrer desse ano aqui com vocês, trabalhando muitos assuntos. Mas antes de falar sobre o que nós vamos estudar, eu quero dar as boas-vindas para vocês. Acompanha comigo na telinha! Gostaram? Com muito carinho da professora Marina, né? Estou muito feliz de nós estarmos de volta. E nós temos muitos desafios nesse ano. Por isso, eu quero te convidar a refletir como você vai se comportar, que tipo de aluno você quer ser durante esse ano. E para isso, eu trouxe uma historinha para você escutar sobre quatro alunos. Veja comigo na telinha. Os quatro alunos. O que você acha que nós vamos falar sobre esses alunos? Que tipo de alunos são esses? Está curioso para saber? Então, veja comigo. Essa é uma história que pode se passar em qualquer canto do Brasil, em qualquer escola, em qualquer aluno, com qualquer aluno, comigo, com você. Eram quatro rapazes que estudavam em uma turma da mesma escola. Arrependido, falso, mínimo, quero tentar. Arrependido, era um aluno desanimado com os estudos. Não fazia nada na sala de aula e muito menos os deveres de casa. Não pensava no seu futuro. Vivia achando que estava perdendo tempo na escola. E por isso, arrependia-se de não ficar nas ruas com seus colegas. Por não gostar de estudar, vivia tirando notas baixas. Falso era um cara mentiroso e um pouco preguiçoso com os estudos. Ou copiava de alguém ou falsificava o que fazia. Na realidade, ele não fazia nada mesmo e era tão falso quanto suas próprias notas. Apesar de ela ser razoável, tudo que ele precisava fazer era colar ou confiar em algum amigo na hora da avaliação. Raramente isso falhava. Mínimo, era um rapaz que não pensava em ir muito longe. Para ele, o que importava era uma nota que eu aprovasse. Portanto, estudava pouco, mas não colava. Nas avaliações, e não passava disso. 60% era o bastante e contentava-se com esse mínimo. Sempre tinha um pensamento. Tenho boas notas porque não perdi nenhuma. Quero tentar. Quero tentar. Quero tentar gostava do que fazia. Quando lhes apresentava algo novo, um problema que ele não soubesse, ele dizia, vou tentar resolvê-lo. E sempre conseguia mesmo. Porém, não estudava para tirar boas notas, e sim para ficar sabendo. Ele era aluno todos os dias, e sua persistência o ajudava a vencer. Assim, quero tentar, era o primeiro da classe, em termos de aprendizagem. Mínimo, era o penúltimo. Falso, era o último. Pois só tinha notas e não sabia de nada. Já o arrependido, abandonou a escola. Hoje, os quatro meninos se tornaram adultos, e cada um teve seu destino. Arrependido, mora numa grande favela chamada Tarde Demais. Falso, queria ser político, mas foi condenado por um juiz chamado Verdade. Mínimo, com seu conhecimento mínimo, é soldado mínimo das Forças Armadas. Ganha um salário mínimo, e tem um comandante muito exigente, chamado Máximo, que lhes cobra 100%. Quero tentar, teve um destino melhor, e hoje é presidente de um país chamado República Democrática dos Sucessos. Então, criança, que tipo de aluno você quer ser? Aqui, nós vamos refletir um pouco sobre essa historinha. Você imagina quatro tipos de aluno. É claro que isso é algo simbólico, né? Fictício, mas baseado em uma realidade. Você observa, quando você estava ouvindo essa história, se você lembra, isso te lembra alguém, algum tipo de coleguinha, ou alguma dessas, desses alunos, você se encaixou, né? Então, eu quero que você reflita que tipo de aluno você quer ser no decorrer desse ano letivo, né? Se você quer ser um aluno que se arrepende de estudar, que quer estar sempre na rua, o destino, o nosso destino, depende das escolhas que fazemos hoje. Se nós escolhermos, né? Estudar, nos esforçar, fazer igual eu quero tentar, insistir, Ah, eu errei, professora. Mas eu vou fazer de novo. E se eu errar de novo? Eu tento de novo. E se vir algo que eu acho muito difícil? Eu vou tentar. Porque só tentando, eu posso conseguir. Mas se eu desistir sem tentar, eu já vou estar perdendo. Porque eu não me dei a opção de tentar conquistar. Não é isso? Temos também um exemplo de um aluno falso. Como assim falso, professora? Parece uma palavra pesada, né? Porque ele falsificava aquilo que ele fazia. Na verdade, ele era falso com ele mesmo. Porque só quem perdia era ele. Porque ele falsificava as notas, colava dos colegas. Mas também vimos um outro exemplo de um aluno, né? Que ele aceitava o mínimo. Ele não almejava coisas maiores. Não almejava uma nota melhor. Ele não almejava tirar notas boas. Vocês sabem que o papai, a mamãe, ou o nosso responsável, fica muito feliz quando vê uma nota 9, 10, né? Então, os papais, né? Ficam felizes. E você também, a professora, fica muito feliz. Então, eu quero que você reflita que tipo de aluno você quer ser durante esse ano letivo. Eu espero que vocês façam a escolha do quero tentar. E você goste, porque nossas aulas vão ser animadas, né? Nós vamos aprender muitos conteúdos na língua portuguesa. Nós vamos conhecer vários gêneros literários, né? Vários gêneros que nós vamos trabalhar aqui, certinho. E para que você não desista, eu quero que você veja um outro vídeo falando sobre recomeço, né? É uma poesia. Então, eu quero que você preste bastante atenção. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para a moda atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Diz assim, Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar. é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil suportar, mais uma vez, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Sim, né? Na sala de aula, é muito comum quando o aluno erra, ele já quer desistir, e não quer tentar. Às vezes nem tenta fazer, já quer pegar algo pronto, porque tem medo de errar. O erro faz parte da nossa vida. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos tentar novamente e nunca parar de estudar. Por isso, eu quero te convidar a sempre recomeçar. Certinho? Vou deixar vocês com esse pensamento aí e nós vamos nos ver numa próxima aula. Te vejo daqui a pouco na próxima aula. Ah, e não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Com ela você pode ver essas aulas outras vezes e quantas vezes achar necessário. Até mais! e não esqueça de acessar e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto